Dê uma olhada, senhor. Dê uma olhada, senhor. Dê uma olhada. Dê uma olhada, senhor. E aí? 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 Você viene aqui prestar homenagem ao grande e soleime Rei Lirian? Não conheço esse homem. Ele foi traído e assassinado por aqueles que lhe negaram amizade. Como você o nega agora? Espera aí. Eu não sou seu inimigo. A escuridão vem parar e você vai se dissipar dentro dela. Para com uma deusa demoníaca. Essa é paz para minha filha de ódio. Como pode haver tantos? Não! 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 Eu não sei! Vamos lá. Vamos lá. Vai encarar seu bem! Amante do demônio! Eu devia ser leite de Mércia! Vai encarar seu bem! 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 Tchau, tchau. Vai, Sony. 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 Vai, Sony.